Abertura 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 Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou andando a pé Pro Atlantiba Que vida Se é no Pinheirão Vou ver o meu furacão Ninguém segura Eu pego a fura Uou, a cadeira chegou Uou, a cadeira chegou Uou, a cadeira chegou Eu pego a fura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL